O Senhor do Coração Grande É um prazer enorme, muito obrigado Eu lembro-me que a minha editora, o Sebastião falou com alguém da equipa do Sebastião E disseram, não, o João não vai gravar essa canção contigo Porque ele vai sair muito breve com um disco E eu disse ao Sebastião, que se lixem eles, eu quero cantar e vou cantá-la contigo E fizemos o dueto, a parceria, e é uma honra Porque em 1980 e tal, na escola artística António Arroio Eu vi os Peacemakers ao vivo E eu fiz a primeira parte dessa banda E hoje estou aqui ao lado do mentor dos Peacemakers e quadrilha, Sebastião Muito obrigado São estes momentos fantásticos destes 25 anos Vamos lá, João Caixinha de Música foi a primeira cantiga que eu gravei Em 1988 Decidimos colocá-la neste concerto E tivemos excelente E muito obrigado ao João Pedro Paz pela participação E uma caixa de música acordou João Ao lado do berço um corpo caído Desilusão A casa vazia e no ar um cheiro A solidão Para lá da janela uma visão tão estranha O que terá acontecido Com um pássaro que caiu do ninho E esboaçou João deu a medo alguns passos pelo quarto E sem querer Debrouçou o corpo Sobre o chão morno E adormeceu Talvez para dormir o seu último sono E o que fica a dizer João Mais uma vítima nuclear Numa casa, numa e na cidade Onde só se contavam histórias De mal e de mal João Mais uma vítima nuclear Numa casa, numa e na cidade Onde só se contavam histórias De realidades Uma coisa estranha Chegou de repente Com sabor a fim E uma noite fria caiu sobre os restos Do auge do poder Do auge do poder Entre tudo e nada Ficou uma sombra Uma recordação Talvez algum dia Alguém venha a perguntar O que terá acontecido Um mato de fogo cobriu a cidade Em forma de adeus Talvez para apagar A última imagem Guardada de terra A picar no meio do deserto plantado A caixinha ficou A caixinha ficou Testemunha ingênua das glórias Já pintas E o que fica a dizer De João Mais uma vítima nuclear Numa casa, numa e na cidade Onde só se contavam histórias Onde só se contavam histórias De realidade De realidade Onde só se contavam histórias 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 Obrigado.